É muito sério Da estrada que eu devo seguir Esse nome Até respeito por quem me ouve cantar Abriu cortinas do infinito ao mar Depois eu encontro em defesa Querido velho Eu vejo a vida de fugir pra sempre Confesso, sinto a dor que você sente Só posso agradecer por tudo que fez Eu vou em frente Lutando por o ideal da gente Te faço tão meu onipotente Perdoço e demorei pra confessar É que eu te amo Sem ser do mesmo sangue, mas te amo Você que tantas vezes enxugou meu pranto No desespero de não conseguir Por que vencer Entre irmãos foi tudo Só nós dois sabermos Depois de tantos anos eu entendo O orgulho que você sente por mim Querido velho Querido velho Eu vejo a vida de fugir pra sempre Confesso, sinto a dor que você sente Só posso agradecer por tudo que fez Eu vou em frente Eu vou em frente Lutando por o ideal da gente Te faço tão meu onipotente Perdoço e demorei pra confessar Olha aí, eu vou tentar falar um pouco de mim Que é uma coisa difícil Mas o que eu posso dizer pra vocês É que eu sou uma pessoa muito carinhosa Tudo que eu faço Tudo que eu me proponho a fazer Eu faço com muito carinho, muito amor Colocando sempre a emoção em primeiro plano Que tá aí pra vocês, rei dos reis Sem a permissão dele Nós não poderíamos fazer nada Por um momento eu me fiz Um mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Pois te perdi pra sempre conquistar Eu sei Serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como eterno céu e mar Da tua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu te projetei Tu és gigante que adormece No trono do céu e mar Eu sei Serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como eterno céu e mar Serei eterna como eterno céu e mar Serei eterna como eterno céu e mar Se o rei dos reis deixar Roberta Miranda como compositor é uma parte principal De ego Que eu tento extravasar tudo que tá dentro de mim Através de canção Eu sou muito verdadeira Então as coisas que eu sinto O dia a dia Às vezes Um simples olhar Uma conversa Algum movimento é motivo Pra Me inspirar E daí nascer Uma música E eu tento passar muita emoção naquilo que eu faço Apesar que Lógico, foi difícil, né? Chegar aos intérpretes Mostrar todo o trabalho da gente Eles não acreditavam A gravadora também não acreditava em Roberta Miranda E daí por diante Até que eu tive a oportunidade de mostrar De igual pra igual Que foi o primeiro sucesso De Roberta Miranda como compositora Daí em diante Veio Meus pedaços Com Dudu e Dalvan Em seguida A Majestade Sabiá Que foi um estouro Termos Brasil Foi um estouro Geral Com Jair Rodrigues E Tãozinho Chororó E também Eu tenho Esperando você chegar Tempo ao Tempo E Vida Dividida Agora com Christian Ralf E tá chegando aí Uma música muito bonita Que é A Madrugada Amiga Com A Taíde Alexandre Falar dessa música É falar de mim mesma Falar das pessoas Que de repente Se esconde através de uma máscara Tendo vergonha De extravasar um sentimento lindo Que a gente chama de amor Chama-se Esperança Esperança É uma palavra forte Que um dia um sábio escreveu Esperança está dentro De cada um de nós Está nas estrelas No sonho Na realidade Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito De não dar razão Quando o amor Abre as portas Quem sabe A metade Que eu tanto busco Está em você Então por que Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe A metade que eu tanto busco Está em você Então por que Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Graças a Deus Eu recebo Em média De duas mil A três mil cartas Através dessas cartas A gente percebe O carinho incrível Que vocês têm por mim E o meu escritório E eu Nós respondemos A todas as cartas Mandamos Material nosso De trabalho pra vocês E eu acho Que isso é muito gratificante Porque ali Nas cartinhas Que a gente Percebe O que vocês estão sentindo Verdadeiramente Pela gente Agora pra escrever 111-259-7175 Ou 257-6553 Procurar nosso escritório Em São Paulo Essa música que eu vou mostrar Pra vocês Chama-se Meu Grande Bem E às vezes A gente tenta Entrar na vida Das pessoas Sem pedir licença E olha só O que acontece Ah, meu Grande Bem Precisamos conversar Eu sei Que entrei na sua vida Sem ao menos Perguntar Se estava preparado Com o coração Livre pra me receber Mas com o passar do tempo Entendi Somente eu E quis te querer É, meu Grande Bem Só você não me entendeu De tanto te amar De precisar Esqueci até Quem soubeu Você inconsciente Foi matando a vida Que eu tinha Pra brilhar Mas Deus aos poucos Foi me iluminando E me fez acreditar Quando a alma adoece O coração esquece Porque em tanto Sofri hoje Não me merece Quando eu te gritei Com a força dos deuses Você nem me ligou Ah, meu Grande Bem Só você não me entendeu De tanto te amar De precisar Esqueci até Quem soubeu Você inconsciente Foi matando a vida Que eu tinha Pra te dar Mas Deus aos poucos Foi me iluminando E me fez acreditar Quando a alma adoece O coração esquece Porque em tanto Sofri hoje Não me merece Quando eu te gritei Com a força dos deuses Você nem me ligou Quando a alma adoece O coração esquece Porque em tanto Sofri hoje Não me merece Quando eu te gritei Com a força dos deuses Você nem me ligou Quando a alma adoece O coração esquece Porque em tanto Sofri hoje Não me merece Quando eu te gritei Com a força dos deuses Você nem me ligou A opção pela música sertaneja Eu confesso Que eu sempre tive Uma grande paixão Pela música sertaneja Já que Temos que rotular Infelizmente No Brasil Tem esse negócio De rótulos Música sertaneja Música MPB Música brega Música caipira Que particularmente Eu acho isso muito errado Aonde você coloca Sentimento Não deve existir rótulos Mas acontece que Há muito tempo Eu ouço A nossa música sertaneja E sentia Que ela Um carisma Incrível É uma música verdadeira Onde tem Começo Meio Fim E aí Está aí a opção Está aí O coração Jogado Totalmente Para a nossa música Sertaneja Agora com a participação Desse grande compositor Que é a Cioli Neto Que fez pra mim Dodói Música 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 O amor fez do meu peito Casa de bichinho que rói Deixa eu me guardar um jeito Vem me ver Tododói 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 De paixão, de amor e desejo Falta de beijo, de amor e dói Tododói Tododói De paixão, de amor e desejo Falta de beijo, de amor e dói O amor fez do meu peito Casa de bichinho que rói Deixa eu me guardar um jeito Vem me ver Tododói 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 De paixão, de amor e desejo Falta de beijo, de água e dói Tododói Tododói De paixão, de amor e desejo Falta de beijo, de água e dói Hum, bichinho da gota serena Que rói Meu coração O amor fez do meu peito Casa de bichinho que rói Deixa eu me guardar um jeito Vem me ver Tododói 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 De paixão, de amor e desejo Salta de beijo, de água e dói Solta de beijo, de água e dói Tododói Tododói De paixão, de amor e desejo Solta de beijo, de água e dói Vem, amor Vem me fazer um chão Vem 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 O mais importante na minha carreira É justamente o carinho O amor Essa força positiva Que o público tem por mim E automaticamente eu devolvo Toda essa energia Esse carinho Porque é algo muito emocionante Só vendo mesmo E sentir Pra entender O de mais lindo que existe Do público para Comigo E vice-versa Eu acho isso mais importante O amor de vocês por mim Por isso que eu não me canso de dizer Que eu amo Amo vocês de paixão Tá aí mais uma música Que chama-se Minha Vida Onde eu convido Cada um de vocês A participar um pouquinho dela Minha Vida pra vocês Quem na vida nunca teve um grande amor Qual de nós não recusou alguns espinhos Quem foi um pouco louco ou poeta Em troca de um bocado de carinho Eu amo Te amo Eu te amo É o mesmo que renunciar ao brilho das estrelas Que iluminam Dizer que não te amo É blasfemar a Deus Que te pôs Que te pôs em minha vida Minha Vida Minha Vida É o mesmo que renunciar ao brilho das estrelas É o mesmo que renunciar ao brilho das estrelas Que iluminam Dizer que não te amo É blasfemar a Deus Que te pôs em minha vida Minha Vida Minha Vida É uma pergunta muito importante Que todos, todos fazem pra mim Roberta, por que você demorou tanto pra gravar? Acontece que eu tenho uma coisa comigo Eu acho que não cai uma folha se Deus não permitir E a hora chegou Apesar de muitos anos batalhando Lutando em busca de um ideal Porque eu fiquei dez anos trabalhando em São Paulo É? Eu acho que quando Deus me deu Ele me deu de uma forma muito linda Muito bonita E eu agradeço a todos os segundos Por tudo isso de maravilhoso que tem acontecido na minha carreira Vá com Deus, gente É uma música que eu fiz Porque eu acredito muito no destino Eu acho que o que tem que ser, será Ninguém muda o curso do rio Pode ter obstáculos Pode ter uma série de empecilhos Mas se o seu amor tiver que ser seu Tenha certeza Que um dia ele será E ele virá pra você de uma forma Inteira Tá aí Vá com Deus A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito Se perdeu Na indiferença É pena que este amor Não deve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus O amor em destaque Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Com amor e destaque Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Desfi minha alma ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um só Você nada entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimas Do meu eu Vá com Deus 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 Com amor e destaque Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Agradeço a pessoas maravilhosas Como você Radialista Que mostra O trabalho de Roberta Miranda Com todo carinho Só tenho a dizer Só tenho a dizer muito obrigada Pela força A esse público lindo Que eu amo de paixão Muito obrigado Por tudo de bonito Que vocês têm feito Na minha carreira Pra minha carreira Muito obrigada Muito obrigada Por tudo Fiquem com Deus Eu amo você Quando sinto gosto Seu beijo Que me vira tua besta Sinto que vou desmaiar Quando tô contigo Tô sorrindo Tô vibrando Tô feliz Sinto o mundo delirar Sei que não quero Com teu cheiro Seu jeito Tão caseiro Que me faz arrepiar Quando eu percebo Que impacto Sinto gosto A saudade E a saudade Que me dá A saudade Vem Machucando assim É feliz Quem tem Saudade De alguém Esse amor Que só Justiou de mim Enlouqueço sim Ai tem dó De mim Esse amor Que só Justiou de mim Enlouqueço sim Ai tem dó De mim Quando sinto gosto Seu beijo Que me vira tua besta Sinto que vou desmaiar Quando tô contigo Tô sorrindo Tô vibrando Tô feliz E o mundo delirar Sei que não quero Com teu cheiro Seu jeito Tão caseiro Que me faz arrepiar Quando eu percebo Que impacto Sinto gosto A saudade E a saudade Que me dá A saudade Vem Machucando assim É feliz Quem tem Saudade De alguém Esse amor Que só Justiou de mim Justiou de mim Enlouqueço sim Ai tem dó De mim Esse amor Que só Justiou de mim Enlouqueço sim Ai tem dó De mim Te a saudade